O policial militar de Minas Gerais, que foi baleado na cabeça durante uma perseguição, teve morte cerebral confirmada na noite do domingo desse domingo. Segundo a corporação, a vítima foi atingida por diversos disparos a queima-roupa ao abordar um suspeito de roubar um veículo na noite da última sexta-feira. O suspeito dos disparos e um outro envolvido foram presos. A porta-vaz da Polícia Militar de Minas Gerais, Major Laila Brunella, informou que o autor dos disparos de 25 anos tem diversas passagens e estava de saída temporária. Ela informou, o suspeito tem 18 registros pela Polícia Militar e é oriundo do sistema penal. Ele estava de saídinha de Natal e deveria ter retornado no dia 23 de dezembro ao sistema prisional e não retornou. Não tem como passar por tudo isso e não se revoltar com o sistema e achar que esta situação é normal. 18 registros pela Polícia Militar é oriundo do sistema penal e estava de saídinha de Natal. Deveria ter retornado no dia 23 de dezembro ao sistema prisional e não retornou. Não dá como passar por tudo isso e não se revoltar com o sistema. O segundo suspeito de 33 anos tem 15 passagens pela polícia, sendo duas delas por homicídio. O homem estava em liberdade condicional segundo a Polícia Militar. Ele foi preso pelos crimes de tráfico, posse de arma de fogo e tentativa de homicídio. O crime aconteceu na região norte de Belo Horizonte, quando a equipe do 13º Batalhão perseguia um carro roubado, com dois homens armados, pela Avenida Risoleta Neves. O veículo atropelou um motociclista e, após o acidente, os suspeitos desembarcaram e correram. O sargento Roger Dias da Cunha, de 29 anos, conseguiu alcançar um dos criminosos. Ele deu ordens de parada, mas foi surpreendido pelo homem, que sacou uma arma e atirou várias vezes. O crime foi filmado pelas câmeras de segurança da rua.